Fala galerinha, vou fazer o inbox aqui do, depois que chegou da Aliexpress, né, cheguei no trampo agora, vamos ver aqui esse cooler aqui, depois vou fazer vídeo testando, abrindo ele, ó, chegou intacto, opa, os caras já olharam lá, os caras sempre precisam vergonha, né, da Aliexpress, ó, ele aqui, ó, tá falando isso daqui, vamos abrir ele, opa, ó, e a mesma coisinha aqui de botar no suporte lá em cima, aqui tá o cara que eu tanto esperei, ó, o trem é bonito demais, velho, olha pra isso aqui, rapaz, o que que é isso, os caras superou, velho, vamos ver se ele é bom mesmo, né, ó, muito lindo, viu, galera, tá com proteçãozinha aqui da fita, ó, vou deixar, olha aqui, isso daqui, agora eu vou fazer um teste aqui com o cabo aqui, vamos ver se ele vai acender, ele tem uma saída também, pra me carregar o celular, aqui, ó, vê o manualzinho, vê isso daqui, ó, olha como ele é lindo, ó, ele vê duas entradinhas aqui, ó, se eu quiser carregar o celular por cima aqui, eu carrego, vou ligar ele aqui, ele acendeu o LED aqui, ó, acendeu o LED, ó, já acendeu, já ativou, ó, a temperatura é porque não dá pra ver, ó, 26 graus, rapaz, o que que é isso, o trem é lindo, rapaz, o trem é louco, Menos 2, ó, esse aqui eu regula, só tá menos 1 grau, rapaz, o cooler é bonito demais, esse cooler, olha pra isso daqui, vamos ver se ele gela mesmo, né, e ainda eu coloco ele no suporte, o bom é isso, e o trem é lindo, viu, beleza, galera, depois eu farei um unboxing eu colocando aqui no suporte aqui, pra vocês, aqui só eu mostrando a primeira parte dele, beleza, valeu, galera, depois eu vou ver como ele gela, como é que ele vai se comportar, Fala, galerinha, vamos falar desse cooler aqui, ó, já tava até comentando, vou tirar do suporte, aqui, esse cooler aqui, é o 4K4, tá aqui na caixinha dele, ó, beleza, vamos ver se ele é o brabo que ele todo não tá falando, eu testei ele aqui, ó, tem o plásticozinho aqui, é robusto, bonito, agora eu quero ver o funcionamento da escura, eu gostei, mais ou menos, não vou dizer 100%, quem quiser comprar, compra, não compensa comprar, é bom comprar da Black Shark, Black Shark que eu tive um aqui que quebrou, né, não tem o que falar não, eu vou medir a temperatura dele, ó, vamos lá, ó, 30 grau, ó, 30 grau, vou medir a temperatura do meu celular, ela tá quente pra caramba, 35, ó, 35, vou colocar ele aqui no suporte, que ele tem a adaptação pra suporte, esse cooler, tem uma fonte aqui, 2A, esse carregador aqui, ó, deixa eu mostrar a você, que eu tô usando nele, esse, e vamos ver se ele é do jeito que a gente pensou mesmo, mas ele é robusto, entendeu, boniteza tem, deixa eu tirar aqui, ele tem uma saída aqui em cima, pra quem trabalha no carro, de uva, essas coisas, vou ligar ele aqui, ó, liguei, vou diminuir pra menos 3 graus, e tá gelando, agora vamos ver quantos graus vai dar, ó, foi pra 24, ó, muito top, viu, assim, robusto é, mas, galera, não conselho vocês a comprar, porque, é, não é essas coisas todas, não, entendeu, do jeito que vocês pensam que é, que nem eu pensava, é mais ou menos, mas, ó, gela, gela demais, ó, gela, viu, o trem gela, assim, pra você colocar no celular, e jogar, top, ó, mas eu achei que o da Black Shark, ela acompanhou mais, 22 graus, 21 graus, tá dando, 22, ó, 23, top, ó, e ele aqui já tá marcando 12 graus, entendeu, nele mesmo, assim, que é na carcaça dele, vou colocar agora no celular, e vou ver quanto celular tá aqui agora, e não tem corte, amigas, vou dizer logo pra vocês, eu não testei jogando, tava 35, vamos ver quanto ele vai cair, viu, ó, 34, e vou, aqui ó, falei assim, bacana o suporte, encaixa de suporte, isso daí, mas atendeu um pouco, entendeu tudo, entendeu, conforme que eu, vejo que eu pensei, ele atendeu ainda, e tá aí ó, fechou, mas se vocês querem comprar, eu consideraria que eu ir na Black Shark, viu, vai na Black Shark, vocês não precisam se arrepender não, beleza, 34 graus, abaixou mais, mas aí tá aí ó, valeu galera, boniteza tem, opa, ligação, e show, valeu galerinha,